Quem é esse chefe do futuro? Olha, primeiro que essa palavra chefe é uma palavra um pouco antiga, né? Para descrever o perfil do indivíduo nos dias de hoje. Vamos chamar de líder. Esse líder é, na verdade, uma pessoa inquieta com o que é apresentado para ele. É uma pessoa crítica. É uma pessoa que analisa o problema sob vários pontos de vista. É uma pessoa que se dedica mais a entender melhor o problema antes de partir para uma solução. E é uma pessoa que busca um propósito. Então, o líder, essa pessoa que faz acontecer, é justamente o indivíduo que tem esse mindset empreendedor. É uma pessoa que quer construir seu caminho. É uma pessoa que não depende de apoio do Estado, não depende da educação chegar e bater a sua porta. Ele vai atrás da educação, ele constrói as conexões, né? E aí ele vai percebendo que quanto mais conexões ele tem, mais forte ele fica, mais adaptado à realidade ele fica e mais preparado para essa sociedade exponencial que está em construção, ele está. Esse líder, então, não tem medo que um funcionário dele apareça mais, por exemplo? Porque hoje, na nossa sociedade tradicional, muitos chefes, muitos líderes têm medo e até, de certa forma, boicotam os seus funcionários que podem aparecer mais. Esse líder não tem esse temor? Olha, não tem que ter. Porque se ele tiver, ele vai continuar vivendo e trabalhando em empresas tradicionais e vai sofrer, ano após ano, com a dificuldade de atrair novos talentos. Porque ninguém quer ser liderado por alguém que tenha essa visão quadrada do mundo, né? Essa pessoa que acredite que as pessoas devem a ela obediência, de que as pessoas não podem colocar as suas ideias, ou até mesmo questionar ideias e modelos propostos pelo líder ou pelo chefe, porque elas não têm esse poder. Na verdade, se ele se mantiver assim, ele vai ser enterrado ali dentro e sozinho. Porque o que está acontecendo do lado de fora é uma outra coisa. Onde a hierarquia, ela praticamente não existe, é tudo linearizado. Onde o que tem valor são as ideias, independente do nível que você tenha dentro da companhia. Com relação ao RH, quem é esse RH que está vindo por aí? E como o RH está contratando esse profissional mais antenado, esse profissional classificado, profissional do futuro? Olha, quando você fala de RH, isso me remete imediatamente às tais empresas tradicionais. Eu, como não sou especialista na área, eu me limito a dizer que o RH, ele tem sido como foi há décadas. Ele continua tendo um papel funcional de fazer cumprir as regras que a empresa definiu, infelizmente. E é por isso que esse RH, que ainda fica dentro de uma caixinha, se ele continuar vivo, ele vai continuar vivo nesses túmulos dessas empresas tradicionais. Porque as novas empresas, as empresas que atraem as pessoas que têm esse mindset de bravador, de querer construir a seu próprio caminho, de querer ter um propósito e colaborar com o desenvolvimento de uma empresa ou de um negócio, ele não tem nem mais esse nome. Na verdade, não existe nem mais departamento. Existem pessoas distribuídas na organização que têm maior ou menor vocação de cativar, de comunicar, de compartilhar a visão, que acabam exercendo o papel do velho RH, que é o quê? Atrair, motivar, preparar, dar suporte a esse indivíduo para que ele possa realizar todas as ideias que ele tem. É um outro modelo. Mas quando a gente fala, quem é esse profissional do futuro, na sua opinião? Olha, o profissional do futuro é uma espécie de análogo a um canivete suíço. E eu vou explicar por quê. Nós estamos em plena quarta revolução industrial. Existem vetores digitais acessíveis, disponíveis, como nunca antes. E existe uma legião de pessoas, muito jovens também, e quando eu falo de jovem, eu falo só de idade, é a mentalidade jovem, que já reconheceu nesses vetores digitais o potencial de combiná-los para transformar a sociedade, para transformar os negócios. Só que tem um detalhe. Nós todos não sabemos como será a vida em 20 anos. Nós temos uma vaga ideia. É muito provável que mais de 50% dos empregos hoje inexistam em 20 anos, talvez menos. Então, como preparar o profissional hoje para ser um bom profissional daqui a 20 anos, se você não conhece o cenário, sendo um canivete suíço? Ele tem que ter fundamentos, skills, características, capacidades que são polivalentes. E ele vai poder, com inteligência, combiná-las para resolver problemas no futuro. Aqueles que não existem hoje, nós vamos descobrir só daqui a 20 anos.